Música Muito bom dia pra vocês, estamos ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas neste 5 de setembro O feriadão bom, o feriado prolongado, o dia da elevação do Amazonas à categoria de província E a gente é claro que acordou cedinho pra trazer muita informação pra você nessa quinta-feira Nossos aportes já estão nas ruas aí desde as primeiras horas da manhã pra trazer os destaques no trânsito Houve alguns acidentes aí na madrugada, olha as saídas da cidade também estão bem conturbadas Viu ali o porto da Ceasa, a fila já está quilométrica pra quem quer pegar a balsa pra atravessar ali pros municípios Como o Careiro da Várzea, por exemplo, a gente vai mostrar isso e muito mais nos 6 Horas Notícias Nessa quinta-feira, desse feriadão que já está no ar Música Madeireira que explorava de forma ilegal a floresta amazônica é embargada e multada em mais de 2 milhões e meio de reais Pelo menos 830 toras de madeira foram encontradas no pátio da madeireira Nenhuma delas possuía documento de origem florestal Música Na Constantinoneri, motoqueiro morre atropelado ao bater em um veículo no Terminal 1 De acordo com testemunhas, o motoqueiro estava em alta velocidade Ele acabou batendo em um carro que estava parado aqui na faixa de pedestres Servidora pública federal é presa por aplicar golpe de 4 milhões de reais na Previdência Acompanhamos o alvo, descobrimos o veículo dela, onde trabalhava, residência, onde comprava Então, através do sistema de notas fiscais, a gente chegou até cruzamento de dados E ela fatalmente foi identificada como essa criminosa Operação Luz da Infância cumpre mandados de prisão e busca e apreensão Contra suspeitos de abusar e explorar sexualmente crianças e adolescentes pela internet Em Manaus, dois homens foram presos Segundo o relato da criança, foram reiteradas vezes Sempre com esse abuso de confiança, uma vez que a criança frequentava a casa dele O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia pode fechar as portas por corte de verbas federais O INPA está se acabando aos poucos, né? Porque você vê os seus colegas se aposentando e indo embora Laboratórios se fechando, né? Linhas de pesquisa que estão há anos se fechando Porque não tem quem dê continuidade E neste 5 de setembro, nossos repórteres mostram os preparativos Para os desfiles cívicos na capital e no interior do estado E se muito mais você vê no 6 Horas Notícias, que já está no ar E a gente começa a edição de hoje, infelizmente, mostrando aí Mais uma operação aí de crimes, né? Contra pessoas que praticam crimes de violência sexual contra menores aqui no Amazonas Quase todos os dias nós mostramos casos aí Principalmente homens que são abusadores, abusam de crianças dentro de casa Muitas vezes os padrastos dessas crianças, avôs dessas crianças Nessa quarta-feira o Ministério da Justiça, em parceria com as Polícias Civil e Federal Deflagrou a operação Luz na Infância É a quinta fase da operação E olha, aqui na nossa capital foram cumpridos dois mandados de prisão E de busca e apreensão Contra suspeitos de abusar e explorar sexualmente crianças e adolescentes pela internet Dois homens foram presos em Manaus em cumprimento de mandado de prisão Um deles, Nilson de Moura Mota, de 32 anos É suspeito de estuprar uma criança de 11 anos Segundo o relato da criança, foram reiteradas vezes Sempre com esse abuso de confiança Uma vez que a criança frequentava a casa dele O segundo preso é um feirante de 53 anos Ele é suspeito de abusar sexualmente das três filhas E ainda engravidar uma delas Com esse afastamento a gente espera fechar, finalizar essa investigação E apresentar e ter todas as respostas No total, 105 mandados de busca e apreensão Foram cumpridos em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal Outras ações policiais da operação ocorreram em seis países estrangeiros Que coisa, né? Agora a gente fala de um crime ambiental Ontem uma madeireira que explorava de forma irregular a floresta amazônica Foi embargada por órgãos ambientais no sul aqui do Amazonas A empresa também foi multada em mais de 2 milhões e meio de reais Do alto dá para se ter noção do tamanho da área desmatada Esse clarão visto de cima é onde funciona a Real Madeireira Que explorava de forma irregular a floresta amazônica O lugar que fica no Distrito Realidade, em Humaitá, no interior do Amazonas Foi alvo de uma ação integrada de órgãos ambientais Pelo menos 830 toras de madeira foram encontradas no pátio da madeireira Nenhuma delas possuía documento de origem florestal Que é exigido para empresas desse tipo Além dessa apreensão, as equipes também localizaram fornos Para a produção de carvão vegetal Eles também não tinham licença para operar A madeireira foi embargada por descumprimento de cinco condicionantes Da licença de operação Ela também foi multada em 2 milhões e 600 mil reais A ação faz parte das operações Curuquetê e Verde Brasil Que reforçam o combate ao desmatamento ilegal e queimadas no sul do Amazonas Um acidente terminou em tragédia ali na Avenida Constantino Neri Um motoqueiro morreu atropelado ali próximo ao terminal de ônibus 1 Foi na tarde desta quarta-feira Algumas testemunhas disseram que ele estava em alta velocidade Quando bateu em um carro que estava parado Olha por lá, o trânsito ficou bem complicado ontem O acidente foi por volta das 4 horas da tarde Na Avenida Constantino Neri, próximo ao terminal de integração De acordo com testemunhas, o motoqueiro estava em alta velocidade Ele acabou batendo em um carro que estava parado aqui na faixa de pedestres Dando preferência para quem atravessava aqui a rua No momento em que ele bateu nesse carro que estava parado Ele acabou se desequilibrando e acabou parando embaixo do ônibus Que estava na esquerda O motorista do ônibus conversou com a nossa equipe de reportagem E disse que já estava a caminho aqui do terminal de integração 1 No centro da cidade Quando percebeu que algo estava errado Estava indo em direção para a entrada do terminal Na faixa da esquerda, com baixa velocidade Quando eu vi, o carro vermelho freou E o motoqueiro deu na traseira do carro Acabando rolando para debaixo da roda traseira do ônibus Eu só percebi porque Eu percebi quando eu passei por cima de algo Que eu parei o ônibus e fui ver O motoqueiro estava no chão O próprio motorista foi quem chamou a polícia E acionou uma unidade do SAMU O trânsito na Avenida Constantino Neri Ficou bastante complicado Que triste, né? Alta velocidade, bebida e trânsito não combinam E olha, a empresa Global Comércio de Eletrodomésticos Limitada ganhou mais de meio milhão de reais Pelo fornecimento de poltronas Para secretarias de segurança do Estado É o que a gente vê agora na reportagem A história vem desde o governo de Amazonino Mendes Na época foi realizado todo o processo licitatório Para a compra das poltronas Mas não foi para frente O que chama a atenção é que o atual governo Resolveu dar andamento à licitação Da compra do material Segundo o contrato disponível No portal da transparência do governo do Estado A empresa vencedora foi a Global Comércio de Eletrodomésticos Limitada O valor, mais de meio milhão de reais A compra é de 1.500 cadeiras De três modelos Uma delas esta aqui Que está no 22º DIP Da zona centro-sul de Manaus Algumas ainda estão com etiquetas Olha, a Secretaria de Segurança Pública Informou que essa licitação Foi feita no ano passado São mais de 1.500 poltronas Que estão destinadas aos servidores E também ao atendimento ao público Em unidades policiais Você vai ver A seguir, servidora pública A Federal é presa por aplicar Golpe de 4 milhões de reais Na Previdência Agora são 6 horas e 10 minutos A gente volta já já A utilização peça notificada A A A A A A A A Tchau, tchau.